Oi galera, sou a Mariana Silva do Judô. Acabamos de conquistar o título por equipe nos 6º Jogos Mundiais Militares. Estamos muito felizes, tivemos um começo na competição de SUS, porque perdemos para a Rússia de 3 a 2, mas conseguimos nos superar. Isso foi o mais importante, a união da equipe, a vontade de vencer, de colocar tudo no tatame que a gente vem treinando todos os dias e de dar esse título para o Brasil. Muito obrigada pela torcida e a equipe de Judô está super feliz com a conquista. Obrigada!